E aí, gente? Seguinte, antes de qualquer coisa, não podem dizer que eu não gravei nada, porque na verdade eu gravei dois jogos. Os dois na primeira gravação. O primeiro foi que eu gravei sem o áudio, o segundo foi que eu gravei e lavo tudo, porque o jogo não era bem otimizado. Só que eu cheguei valendo uma chance, no final o jogo era muito ruim e chato pra caralho. Mas enfim, fiz minha parte. Ah, e hoje, tô aqui trazendo um joguinho de coragem com covarde. Não sei como funciona, não sei de onde surgiu, não sei se essa foi real ou não, porque tem toda uma lorezinha por trás, eu não sei se isso é verdade ou se não é. Então vamos jogar assim, gente. Dizem que foi um jogo não acabado, que eles encontraram, e aí a versão ainda tá com bugs, eles adaptaram pro PC. Se é verdade, não faço a menor ideia, tem que apertar a X, essa é pra começar o jogo. Ai, velho, é nostálgico, isso é, velho. Tá, eu não sei ainda os controles, mas, cara, é muito fofo, velho, tem carinha de jogo antigo. Ai, que fofo. Tá. Eu ando pra frente, e eu me movimento, tipo, vira na tela. Eu não sei o que é ajustar a tela, eu acho. Ai, meu Deus, que nostalgia das horas, eu tinha um medo disso aqui quando eu era criança. Tá, dá pra sair? Não sei como é que interage, acho que não. Ah, tá bom, subir as escadas. Ele tinha um computador em cima, não tinha? Ah, velho. Ah, ok. Tem alguma... Tinha? Falei que tinha. Eu clico o E pra poder interagir com o bagulho, aparentemente. Tá, eu cliquei, mas não interagiu. Porque eu não faço ideia, né? Nossa, mas, é tipo, eles pegaram bem a essência do desenho, porque... Eu não vou mentir, eu sei que é um negócio infantil, mas tá me dando um pouco de coisinha na cabeça aqui. Tá, eu não sei porque eu interagi com a Seton, mas ela não fez nada. Estranho. Mas não. Eu tenho que parar de clicar de vez, porque eu acho que deve ter alguma coisa que eu não estou me tocando. Deixa eu ver. Vou ter algum... Tá, não sei como é que eu faço pra ver as configurações. Estranho. Tá bom, então não deu pra interagir com o computador. Vou continuar explorando, ver se enrola alguma coisa. Tem duas barrinhas ali, uma é azul e a outra... Não faço ideia do que seja, parece mana e... Brother, tá vermelha a sala? Eu tava antes não, né? Ah não, viado. Eu também falo ruim, mas... Ah, ok. Ficou normal de novo. Eu acho. Ah, eu não tô afim de ver quando a gente tá longe, não. Tá de noite, tá de madrugada, velho. Eu sou cagão, caralho. Tá bom. Seguir ter ali com alguma coisa e nem nada. A casa tá sozinha, eu sei que tinha que ter a Muriel e o Eustácio, eu acho. Não dá pra sair da casa. Eu achei uma coisa boa. A rua do... O Floral e Moral me dá com medo da porra. Eu achei que a casa deles era maior, inclusive. Ai! O Floral e... Sigama! Pô, paria! Caralho, porra! Cacete, cacete, caralho! Pô, deixa eu me seguir ali. Tá. Acho que eu sangrei um pouco pela gengiva, mas ok. Se ele não aparecer gritando... O que foi, capirota? Deus me livre, guarde. Perdoa, pai. Meu Deus! Acha eles. E o bicho vai me seguir, não? Caralho, porra! Acha quem, velho? Acha quem? Acha quem? Ai! Cacete! Tem ninguém pra achar, não. Entendeu? A Eustácio e a outra lá, não é não. Tá, aqui. Meti um grande erro, hein, aqui. Não, volte. Se tinha alguma coisa ali, eu tinha de ver antes, não é aí. Ai, não tô com coração bom pra terror, não. Tá, não dá pra voltar. Ai! Por que, brother? Eu achei que era um jogo fofinho! Nostálgico! Sabe? O tipo de coisa que a gente fala... Oh! Um pentagrama no céu! Eu não estou feliz com isso, brother. Tá, tem nada aqui, não. Ai, Deus! Tá, vamos lá. Vamos ficar aqui e vai falar alguma coisa, né? Tá, a brincadeira levantou o bagulhete ali, mas não rolou nada. É, o que tem que rolar tem que ser aqui mesmo. Ah não, tem mais um. Ai! Nossa, eu odeio tanto isso, porra! Tipo, por que, velho? Por que? Por que? Tá, tem um, dois... Muitos lugares. Ai, meu Deus. Acho que eu sei o que tem que fazer. Porque tem esse aqui, né? Que parece algum tipo de... Ai, não. Tem uma ideia esse aqui, né, brother? Não, esse aqui é o meu final. No jogo. Vou jogar mais não, porque eu tenho medo dessa porra de noite. Ai, tá. E eu não sei sair do jogo não. Tá, pronto. Tchau. Tchau, gente. Eu não vou jogar mais esse aqui nunca mais na minha vida. Tô morrendo de medo. Não. Não. Tchau, tá bom? Parabéns aí. Me viram de novo. Tchau, tchau. E caralho! Tchau, 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 tchau.